A gente está na via larga, na via larga não, desculpa, a gente está na via, olha só, deixa eu mostrar, é uma parte, se chama Missore, essa zona, ali tem a prefeitura, lá na frente tem a prefeitura, aqui tem essa igreja histórica, e lá na frente tem o Duomo, a gente vai para lá. Então, na parte de lá, é uma via muito, é uma zona muito importante, tem as universidades católicas, que são todas aqui, essa aqui é uma igreja ortodoxa, olha que árvore bonita que está hoje, olha lá em cima aquela cobertura, essa é uma igreja ortodoxa, a gente está na via, aqui já é uma via, está vendo, pequenininha, é a via do Palácio Real, então é atrás, isso aqui faz parte do Palácio Real, é atrás do Palácio Real, que dá, é, verso o Duomo, é uma zona muito bonita, você vê, olha, via Palácio Real, então toda essa parte aqui, é a parte externa do Palácio Real, e ali dentro moram os padres que fazem a missa ali no Duomo, que rezam, que fazem toda a a cerimônia católica, que é uma zona toda católica, é uma zona do estado Vaticano, é muito engraçadinha essa via aqui. Então, eu raramente passo por essa via, porque ela, ela naturalmente, ela desemboca da zona universitária, que é lá atrás, que chama Missore. Um dia a gente vai lá ver, eu já mostrei um dia, né, que é uma espécie de PUC, né, como tem na PUC Rio. Que é a Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde eu prestei exame, eu tirei 8,9, ou até mais, eu tirei 9, né, praticamente. E a média foi, a média foi, a média foi, eu tirei 9,7, né, e a média me deram 8, entendeu? A média me deram 8, e não, se formasse turma, se como na época, e ali, gente, é o Palácio Real também, é parte do Palácio Real, tá? Que é tudo isso aqui, é toda essa estrutura aqui, ó, que é o museu, é uma delícia. E, então, o que acontece? O Palácio Real, o Duomo, o Duomo, e a gente vai andando, a gente vai andando, e, como eu estava dizendo, aquela zona de lá, tá vendo aqui essa zona atrás, lá atrás, ali onde tem aquela coisa, não sei se dá pra ver, ali em cima, deixa eu ir mais pra trás, não dá pra ver, tem uma coisa lá em cima, do telhado, ali, dá pra ver, agora dá pra ver, lá, bem lá em cima, tá vendo? Ali, esse negócio, lá em cima, ali atrás, é a igreja, é a igreja não, ali atrás, é, são todas as universidades que tem da Católica, entendeu? Que é, se chama Cidade Universitária, e é muito bonita, e, assim, você pode ir, pode passear por fora, pode visitar, tem cursos de filosofia que você pode assistir, quando não tinha o Covid, né, é, você podia assistir, e, aí, no Palácio Real, aqui, à frente, do Palácio Real, é, não sei por que tá tão escuro, eu tô contra a luz também, tem o sol ali, ó, que coisa linda, e, ó, o Duomo também, tá muito bonito hoje, o pessoal, hoje, ó, hoje, é, mercoledì, que é quarta-feira, dia 12 de janeiro, e, eu tô aqui, passando, no Duomo, são em torno de dez e meia da manhã, dez e quarenta, e, eu tomei café em casa, senão eu ia tomar um cafezinho ali em giro. e, é isso, mostrando pra vocês os turistas, né, alguns turistas, que, pessoal que faz fotografia também, e, é isso, o giro, a galeria Vitória Emanuele, já retiraram a árvore, estão retirando já as, as, é, as comemorações do Natal foram retiradas, ficaram até o dia seis, sete, e, aí, já, segunda-feira, eles começaram a retirar, eu acho que ficou até domingo, tá? Segunda-feira, eles começaram a retirar, e, hoje, eles estão finalizando. E, agora, é, a vida torna normal na cidade. Se normaliza a vida na cidade. Entrando aqui, vamos, entrando aqui na galeria Vitória Emanuele, vamos ver, tá um pouco escuro, não sei porquê, porque o celular, hoje, resolveu me trair. e ele ficou escuro. É o seguinte, eu vou entrar depois aqui no Mota, que é o meu restaurante preferido, aqui, eu vou entrar aqui para, tomar uma chocolate calda. Aqui, a polícia de estado, se chama, olhando o celular, carabinheiro jovem, olhando o celular, o chefe dele chega, dá um grito, que ele perde o rumo. Ah, gente, a gente pode descer na Feltrinelli, para ver a milanesa. Vamos lá, vamos, vamos, descer e ver a milanesa. Marquese, pasticheiria Marquese, é maravilhosa. Marquese, ela é antiquíssima, é de 1824, do século XIX, gente. Sabe o que é isso? A gente está no século XXI, século XIX, quer dizer o quê? Que no século XIX, Dior, nossa, quer dar roupa para palhaço, meu Deus do céu. É engraçado, na zona que tem turiça, tem essas coisas assim. E tem gente que usa isso, gente. Bom, deixa para lá, que isso é. Olha, cada coisa, uma mais bruta que a outra. Isso aqui ainda tem o tigre, com cara de gato, está mais normal. Mas essa aqui, olha aqui, parece o pijama. Que coisa horrorosa. Eu não gostei. Tudo bem. As Wairovski, eu queria ver uma coisa aqui, no As Wairovski. Vou ter que botar a masquerina. que são dois, são 300, o beija-flopor, 360. Eu tenho que botar a máscara, a tinta. Eu quero a cópia. Eu quero a cópia. Mas, vamos andando, porque é que interessa, não é isso nesse momento. menos um dano. Todds, que marca, gente, que marca. Acho que é ruim. Vamos ver quanto custa um sapato aqui. Custa... Um sapato custa... mil e oitocentos. A bolsa também. Minha marca... Marca americana. É para quem gosta de asquentada. pelo de búfala brasileiro. E é isso, galera. Finalizando aqui, com a belíssima Galeria Vitória Manoeli, a gente vai ver a milanesa. Ok? Vamos lá no livro, ler um pouco da história a milanesa. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. Tchau.